Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu não vou falar de Resident Evil especificamente, mas eu vou falar de um jogo cuja saga começou por causa de Resident Evil. Então, se você quer saber mais, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e, por favor, compartilhe com os seus amigos para a gente continuar alcançando mais pessoas aqui no YouTube e, claro, mais pessoas também conhecerem o Daymare, a saga Daymare 1998, que agora, neste vídeo, a gente vai falar a respeito da sua prequel recentemente anunciada, Daymare 1994 Sand Castle. Galera, antes da gente começar a falar sobre o Daymare 1994, que foi recentemente anunciado, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Daymare 1998, que foi o primeiro jogo dessa série produzido pela Invader Studios. E esse jogo, ele teve o seu desenvolvimento idealizado pela Invader, que é um estúdio italiano, só que ele só começou a ser desenvolvido por causa de um cancelamento sofrido pela Invader. Não, mas não é um cancelamento de rede social que vocês estão pensando, não, gente. Quem cancelou a Invader, na verdade, o projeto da Invader, foi a Capcom. Porque a Invader, na época, Invader Games ainda, eles estavam desenvolvendo um remake próprio de Resident Evil 2. Por quê? Porque a Capcom não anunciava o dela. E aí, quando a Capcom anunciou o dela também, mas não lançava nada, aí a Invader falou, então tá, então vamos fazendo o nosso. E a gente não sabe, né, se a Capcom obrigou-os a parar a produção do seu remake de Resident Evil 2. Porém, isso aconteceu. Eles até ganharam os nomes deles lá nos agradecimentos, nos créditos do Resident Evil 2 Remake Real Oficial. Foram até Osaka conhecer o Kiji, o Headquarters, o Quartel General, o QG da Capcom. Tiveram reunião, inclusive, com a equipe de desenvolvimento do Resident Evil 2 Remake. Só que aí eles não fizeram mais. Eles resolveram não fazer mais esse projeto. A gente não sabe se a Capcom falou que eles não podiam mais ou se eles simplesmente desistiram mesmo. E aí, eles resolveram investir em fazer um jogo próprio com raízes em Resident Evil. Então, o jogo é cheio de referências a Resident Evil, começando pelo próprio título. Porque é 1998, é o ano dos acontecimentos de Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil Survivor, Resident Evil 0. Que é aquela saga de Raccoon City e dos agregados também em China Island, Rockford Island, enfim. 1998, que foi um ano muito especial, né? Foi um marco dentro da franquia do Lord Resident Evil. Inclusive, na época do desenvolvimento do Resident Evil 2 Remake deles, eu cheguei a fazer uma entrevista com a galera da Invader. Inclusive, eu mantenho amizade com eles até hoje. E você pode ver essa entrevista que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem depois como era o projeto. Saudades do que nunca vivemos. Quer dizer, vivemos. Não da Invader, a gente viveu da Capcom. Da Invader, não. Vocês entenderam. Já o Deimer 1994, que é a sequência de Deimer 1998, mas ao mesmo tempo é um prequel, a gente vai controlar uma personagem chamada Dalila Reis, que é uma ex-espiã do governo, agora a serviço da Hades, que é aquela unidade que aparece no Deimer 1998. Ou seja, no 1994, que se passa quatro anos antes do 1998, a gente vai conhecer o passado de alguns dos personagens do 1998. Ou seja, aquilo que a gente adora. Lore. Lore. Tem muito lore no Deimer. O jogo tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 4, assim como o lançamento anterior. E o jogo também trará novos inimigos, vai ter uma interface de inventário repaginada, mais puzzles pra resolver, porque tem vários puzzles no Deimer 1998. E a gente vai ter esse repeteco no 1994 também. Novas armas e níveis de dificuldade apropriados pra experiência de cada um. Inclusive, o Deimer 1998, como ele é muito inspirado nos jogos clássicos de Resident Evil, ele tem uma movimentação bem parecida. Então, é um jogo que muita gente ia considerar, sei lá, travadão pros padrões de hoje. Sim, mas é proposital. É justamente pra dar aquele sentimento de um Resident Evil antigo. E, cara, ele pode ser bem desafiador em algumas partes. O lançamento do Deimer 1994, ele tá programado pra sair pra PCs e pra consoles no começo de 2022. Lembrando, é claro, que a gente está ainda no meio de uma pandemia. Então, é claro, que essas coisas podem mudar. Mas, vamos dar tempo ao tempo e vamos deixar eles criarem com bastante cuidado o Deimer 1994, pra ficar um jogo bem digno mesmo de ser influenciado, um survival horror bem influenciado por Resident Evil. E agora, vamos conferir o trailer de Deimer 1994. Bora lá! Vader, arrasane! Eita! Tá ficando? Eu ia fazer uma piada de Chaves, mas deixa pra lá. Eu, dessa vez, eu vou me segurar. Lembrei de Dark, essas eletricidades. Sistema sobrecarregado. Ai, o negócio acendeu a luz ali, quando ele passou? É, ele tá dando sobrecarga na... Eita, tá pifando tudo os negócios. Essa é a Dalila, né? A personagem principal. A Hades. Que é a unidade do Deimer 1998. Olha, eu senti já uma grande diferença gráfica de um jogo pro outro, cara. Só pelo trailer. Se quiser trailer, é trailer. Caraca, do cara tá saindo um outro bicho. Um parasita? Parasita elétrico? Ó, legal, hein? Sand Castle, que é castelo de areia. Ó, gostei da brincadeira com a data. 2022. Muito bom. Ó, já dá pra colocar na wishlist da Steam. Mas vai sair pra tudo. Console, nova geração, atual geração, etc. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam do trailer de Daymare 1994. Também me contem aqui embaixo se vocês jogaram o 1998, o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês e as referências a Resident Evil que vocês pegaram no 1998. E não se esqueçam que vocês podem nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês, se tornando membro do canal do YouTube. Clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo, a partir de R$2,99 por mês você tem acesso a várias recompensas, entre elas as lives gravadas. Inclusive tem live de Outlash, de Silent Hill 1, de Silent Hill 2, na nossa playlist, né, de lives exclusivas aí pra quem é apoiador aqui no YouTube. Você vai ter acesso aos nossos emotes também pra você usar nos chats de estreia e também nos comentários aqui embaixo. Inclusive eu quero que vocês usem, usem os emotes aqui embaixo. Quero ver, hein, quero ver vocês usando. E também vocês podem fazer parte do grupo exclusivo do Telegram, onde eu mando alguns podcasts, digamos assim, porque são uns áudios de pelo menos, assim, no mínimo, no mínimo, 4 minutos. Aí a galera fala assim, calma aí, gente, a Moni tá gravando um podcast. Você pode fazer parte disso, então chega mais. Ou você também pode seguir o nosso canal em twitch.tv barra Resident Evil Database pra conferir as nossas lives. E é claro que se você tiver o Amazon Prime, você pode dar o sub, o seu Prime pra gente. É só você associar a sua conta do Amazon Prime lá na Twitch, aí você vai ficar com uma coroinha azul e branca no seu nick lá. E aí você pode dar o seu Prime pra gente sem botar nenhum real a mais nesse valor do Prime. Você não vai tirar mais nada do bolso. Às vezes você tá aí com o Amazon Prime e nem sabe que você pode fazer isso. Então segue a gente lá em twitch.tv barra Resident Evil Database. Manda o seu Prime pra gente, porque todos esses apoios são muito importantes pra gente poder continuar desempenhando o trabalho que a gente faz aqui no YouTube, na Twitch, nas redes sociais, em tudo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!